Oi, minhas arteiras, arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do ateliê Natália Armelim, e hoje você vai aprender a fazer esse lindo bode com essa gola de laço, coisa mais linda. Atrás ele tem botão, e a gola continua. Olha que fofura, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos ao tutorial e o link do site pra quem quer adquirir o molde vai estar aqui na descrição. Bom, meninas, vamos começar. Vou tentar gravar, né, que esse vizinho para que se caminha hoje. Ó, você vai ter lá no molde, frente e costa do bode. Aqui nas costas vai o fio do botão, que vai ter o tamanho pra vocês lá em medidas, tá? Frente e costa do tapa-fraudas, e vai ser maior que esse, tá, gente? Porque acabei fazendo errado lá na hora de imprimir, e o meu tá errado, mas o de vocês já vai certinho, ó. O tapa-fraudas, ele é bem maior, ó. Porque eu quero que ele fica muito franzidinho, tá? Então, eu quero que ele fica bem fofinho mesmo. Então, ele é bem maiorzinho, vocês vão reparar que o molde é maior de assim, tá? A manga, ela é bem maiorzinha também, porque a gente vai franzir aqui em cima e colocar elástico aqui, tá? Pra ele ficar bem fofinho. E essa daqui é uma gola, que ela é quadrada assim mesmo, essa parte é maior que vai na frente. Aqui tem uma dobra do tecido, então, como que eu cortei, ó? Vou mostrar pra vocês. Na dobra do tecido, a parte maior, dessa forma aqui, então, a parte da frente é a dobra, e a parte das costas é aberto. Então, você só vai riscar e cortar, tá? Duas vezes, pra fazer a gola. Essa partezinha aqui eu vou fazer um negocinho, porque essa parte da frente é um laço, como vocês viram aí no início, né? Bom, duas golas, costas, você vai cortar espelhado, né, ó, e aqui é onde vai o botão que a gente vai pôr ali, e essa aqui é a outra parte do tapa-fraudas, tá? Então, vou começar pela gola. Já estou ansiosa pra fazer essa parte da gola. Você pode até fazer um ponto decorativo, sabe? Fica bem bonito nessa peça. Aqui você vai colocar frente com frente, tá? Lembrando que meu tecido é liso, né? O seu tecido não precisa ser liso. A gente vai costurar... Deixa eu ver onde tá a marcação. Então, frente com frente. Assim. Eu quero que essa parte do lápis fique pra dentro. Esse lápis aqui, ele só sai com a água, sabe? Tem dois tipos de lápis. O lápis que sai com o ferro. E tem esse daqui, que é um lápis que só sai com a água. Então, quando você for comprar, você tem que perguntar, tá? Aqui eu vou costurar. Começando daqui. Vira. Contorna o desenho. E vai parar aqui, tá? Aqui não é pra costurar, gente. Vai desvirar por aqui, depois vai rebater essa costura. E aí, eu posso até passar uma costura decorativa. Ou fazer um bordadinho à mão. Ficaria lindo também, tá? Ou até um desse, ó. Por fora, assim. Olha que bonito, né? Vamos ver. O que que eu vou fazer? E aí, a gente vai fazer primeiro essa costura. Todas as pontinhas quadradinhas, vocês vão tirar. Não precisa ser que seja tesoura aqui, pode ser que seja tesoura normal. Mas se você tiver essa, dê preferência pra essa, tá? Agora, eu vou desvirar e a gente vai rebater a costura. Tira todas essas pontinhas bem pra fora. Por isso que a gente corta a pontinha. Pra ela ficar mais pontudinha, tá? Se quiser passar também, pra facilitar pra vocês, tá? Pode passar. E aqui, eu vou passar ou uma costurinha reta. Ou vou ver se eu passo uma costura de... Minha máquina tem esses pontinhos decorativos. Que eu acho que ficaria bonito, né? Vamos ver. Se eu tô com paciência pra fazer isso. Bom, meninas, estou aqui finalizando, ó. Como que tá ficando? Escolhi esse, que eu achei que ficou mais bonitinho. Tem alguns de florzinha, de outros desenhos. Só que os desenhos não ficam bonitos, sabe? Então, como que eu tô fazendo? Eu começo e paro. Não tento virar, porque eu acho que é mais difícil, tá? Agora, eu vou começar aqui. Eu me baseio por essa lateral aqui. Então, o meu pezinho vai ficar encostado aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar certinho, retinho o meu bordado, ó. Agora, eu vou começar mais pra trás. Ó, retrocesso, né? E aí, você vai arrumando e segurando aqui atrás. Agora, mas não pode puxar, tá? Senão, o desenho, ele desconfigura. Ó, e aí, fica retinho, tá vendo? Bonitinho. E aí, é só ir fazendo, tá? Se você quiser, né, gente? Igual eu falei pra vocês. Eu gosto, sempre que eu vou começar um ponto novo, eu venho aqui, ó. E zero o ponto, pra ele começar do início, né? O bordadinho. Bom, meninas. Adiantei esse lado de cá. Coloquei o ombro, coloquei a manga. Coloquei elástico na manga. Fiz a bainha. E coloquei essa partezinha do fio com viazinho, que é mais fácil, tá? Agora, a gente vai fazer juntos essa parte de cá. Então, eu vou pegar minha parte das costas, colocar frente com frente. Nessa parte da frente. E vou fazer a costura da sua preferência. Lembrando que pra essa parte aqui encaixar perfeitamente, você tem que ter feito exatamente a medida que eu faço, tá? Então, aqui eu coloquei um e meio de margem. Um e meio, tá? Aqui vai estar certinho pra ele parar aqui, ó. Tá vendo? Ele não vai em cima do botão. Ele vai parar aqui. Até por isso que eu faço já o acabamento aqui do botão, ó. Tirando pra fora. Tá vendo? Então, tem que ser certinho. Vou usar o verloque, então, você vai passar uma costura reta de um centímetro e meio e depois você vem com o verloque tirando o restante, tá? Vou fazer... Tá vendo que a manga é muito maior? Ó. Muito maior. É normal, porque é uma manga franzida. Por isso, até que eu fiz desse lado pra vocês verem melhor, ó. Ela é fofinha. É uma manguinha bem fofinha, ó. Bem franzidinha aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui franzindo, começando daqui, ó. Uns dois dedinhos daqui. Franze até ficar do tamanho da sua cava. Não vou colocar a quantidade que é pra vocês franzir. Vocês vão ter que franzir, vim aqui e ver se tá batendo. E aí, você pode ir colocando e vendo se tá batendo, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou alfinetar aqui, vou passar uma costura reta, vou pôr um viés. O viés que eu recomendo é esse aqui, que é um viés de malha, tá? Aquele viés de poliéster não dá certo, cutuca a criança e desfia, tá? Não usem aquele viés. O viés que eu tô usando é esse... Cadê? É esse aqui, ó. Ele estica, tá vendo? Então, ele é macio, ele deixa confortável na criança, tá? E aí, eu vou pegar, vou fazer assim, passar uma costurinha. Depois, eu abro, tombo o viésinho pra cima do ombro e passo pra costura pra segurar, tá? Depois que você fizer isso, você vai fazer a bainha de lenço, aqui, ó. Que é duas costurinhas desse tamanho. Duas dobrinhas, aliás, né? Faz duas dobrinhas e passa a costurinha pra fazer a bainha, igual essa. E por último, a gente vem com esse elástico. O elástico vai estar no molde, o tamanho. Porém, eu nem medi aqui, eu só coloco a quantidade que eu acho boa, né? É uma quantidade que não é pra ficar muito grande, nem muito pequeno, ó. Que gracinha, gente, essa manguinha ficou. E é isso, vamos lá fazer essa parte aqui, então. Começando pelo franzido. Eu franzo aqui na minha máquina, porque minha máquina é franze, mas se a sua não franza, é só franzir na mão, tá? Na hora de parar, você para aqui também, puxa bastante linha. Porque se eu precisar aumentar ou diminuir, eu tenho espaço na linha pra fazer. Agora, eu vou colocar frente com frente. Esse daqui, eu gosto de começar primeiro daqui, eu nem meço o meio, porque ele tá franzido, né? Então, eu só vou colocando. E aí, se eu ver, ah, preciso aumentar, eu vou aumentando, vou diminuindo, tá? Por isso que a linha não pode dar retrocesso e tem que ter mais linha no início e no final. Ó, tá maior. Então, eu só venho aqui nessa linha, puxo um pouquinho. E vamos ver se bateu. É pra ficar mais franzidinho no meio, tá, gente? Do que nas pontas. Até porque nas pontas é uma coisa que vai te atrapalhar fechar depois, se ele ficar muito franzido, né? Agora, você volta à configuração da máquina, não esquece de fazer isso. Passa uma costura reta e aplica o viés, tá? Se você preferir, você pode fazer costura inglesa, tá? Fica a seu critério. Mas quando é franzido assim, eu prefiro aplicar viés, tá? Fizemos a bainha, agora eu vou marcar onde eu vou colocar o meu elástico, tá? Eu coloquei ele aqui, ó, sem medir. Um dedo grosso. Deixa eu medir pra vocês, vai, gente. Não tem muito, ó, coisa onde você quer pôr o elástico, né? É... Dois centímetros e meio, tá? Dois centímetros e meio. Vou marcar aqui onde eu coloquei. Que eu prefiro fazer assim, ó. Agora, eu medi nesse, né? E aí, eu vou vir com o meu elastiquinho fino. Esse elástico aqui é o tamanho 14, se eu não me engano. E aqui, no nosso pezinho, ele tem um buraco, ó. Tá vendo? Tem um buraquinho. Então, eu vou colocar... Aqui. Vou posicionar e vou colocar no zigue-zague, tá? Que é mais ou menos aqui. Deixa eu botar no zigue-zague. Aí, você dá o retrocesso. Pra ele ficar bem firme. E a primeira puxada, eu tenho que puxar um pouquinho e ajudar que traz o tecido aí, ó. Tá vendo? Agora, que ele vai sair um pedacinho aqui, aí eu consigo segurar lá atrás, ó. Pronto. Agora, você vai puxar um pouquinho. Sempre na mesma direção, tá? Então, eu puxo e seguro. E costuro. E aqui atrás, você tem que segurar pra ajudar o tecido aí, tá? Quanto mais você puxa, mais ele fica, né? É... franzido. O processo começando e terminando, porque senão o seu babado não segura. Vamos ver se ficou do tamanho da outra. Que eu nem medi o elástico. É, tá bom, ó. Acho que ficou meio centímetro menor. Não faz diferença, não. Se eu cortar da outra manga... Né? Ó. E agora, a gente vai fazer a parte do fio do botão, que é essa aqui, ó. Bem simples, tá? Lá vai ter a medida. É uma tirinha assim. Você vai cortar no tecido. Vou dobrar frente com frente. Nessa parte de cima, eu vou passar uma costura de meio centímetro. Costura reta. Agora, desvira essa costura reta. Essa parte de cima é o acabamento de cima. E o de baixo não precisa. Por quê? Por quê não? Agora, eu venho aqui, coloco frente com frente, deitado pra lá. Assim, passo uma costurinha de mais ou menos meio centímetro. Não precisa dar acabamento na bordinha ainda, porque o acabamento a gente vai dar com a gola, tá? Vou colocar alfinetinho. Eu não costuro muito bem desse lado, sabe, gente? Eu vou ter que começar costurando de baixo, tá? Então, eu tô alfinetando porque tá maiorzinho aqui, ó. O meu trequinho. Aí, é só você cortar o que passar, né? E aí, começo aqui, ó. Tá? 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 Agora, eu vou passar pra parte do pescoço, pra gente deixar a gola bem bonitinha. E depois, passar pra parte da calcinha, né? Ó, tá vendo? A golinha. Vou vir com a minha gola. E eu vou medir o meio dela, pra gente deixar ela bem centralizada ali na frente, tá, ó. Então, eu vou medir. Vou colocar um negocinho. E agora, eu vou medir aqui. Melhor medir depois de pronto, porque depois você fez o acabamento já, né? Se você fez o acabamento torto, entendeu? Aí, pelo menos, você tá colocando no meio do meio. Vou fazer assim. Pronto, meio com o meio. É assim mesmo, tá, gente? Frente com... De frente, assim, ó. E o que que eu vou fazer? Vou colocando alfinete. Essa parte arredondada aí, muito importante você pôr alfinete, tá? Pra ele ficar certinho no tamanho que é pra ficar. Olha que perfeição, meninas. Ó. O que que eu fiz? Tá? Ele ficou um pouquinho maior. Provavelmente, ou eu costurei pouco aqui. A margem de costura é um centímetro, tá? Ou eu costurei muito na hora que eu coloquei aqui, tá? Então, igual eu falei pra vocês. Até eu, se eu costurar errado, não vai bater a medida. Então, tem que costurar certinho. Porém, não ficou faltando muita coisa. Tipo assim, nossa, dez centímetros. Não. O que que aconteceu? Eu passei uma costurinha aqui, como vocês podem ver, ó. Tá vendo essa costurinha? É uma costurinha reta normal. Porém, ela se chama embeber o tecido. O que que é isso? Quando a gente tem uma cava maior do que a peça... Então, a gente passa, né? No lugar que tá maior, a gente passa. Se fosse a gola que tivesse maior, eu ia passar na gola. Aqui tava maior, então, eu passei aqui. Aí, você passa aqui. E depois, aí, ela vai encaixar bonitinho. Se for pouca diferença, igual tava sendo no meu, tá? Aqui ainda... A gente tem que pôr um... Um negocinho ali. Eu poderia deixar essa gola assim. Já vi vários bóris com a gola quadrada assim. Fica muito bonito. Porém, a inspiração que eu peguei, ela é tipo um laço, sabe? Então, eu vou fazer... Vou cortar essa parte aqui que vai ter no seu molde, tá? Esse daqui vai ser a parte do laço do meio, tá? O que que eu vou fazer, ó? Dois pedacinhos desse. Eu simplesmente vou passar uma costura aqui, uma costura aqui, desvirar e rebater. Ou nem rebater, não precisa rebater, não. Pra ele ficar bem parecido com o laço. Tá, agora eu vou ver se deu o tamanho. Vamos virar. E essa partezinha, ela tem que ficar bem no meio aqui, ó. Pra imitar um laço mesmo. Então, eu vou vir com essa parte assim. E vou fazer isso aqui, basicamente, tá? Então, vamos ver. Tirar esse. Vou colocar essa parte. Agora, você tomba. Junta esta parte. Aí. Bem bonitinho. E agora eu vou ver... Como que vai ser. Aí você tomba. Olha que gracinha, gente. Tá vendo? Eu posso deixar ele mais pra baixo, pra ficar mais assim. Eu posso deixar ele mais puxado, pra ele ficar mais assim, igual o laço, tá? Eu vou deixar ele bem aqui, ó. Tá? E aí, você só posiciona aqui junto, ó. Tá vendo? Na hora de costurar, você tem que costurar tudo junto, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura reta normal, pra prender a gola ali. E por último, a gente vai vir com o viés. Eu vou fazer um debrum, tá? Mas, poderia ser outra coisa também, não precisaria ser o debrum. Você poderia até fazer o viés na mesma cor aqui, ó. Bonitinho. Só passar em cima assim, ficaria bem bonitinho. Vamos ver como vai ficar. Mas eu já amei. Me comenta aqui se vocês querem um vestido com essa pala. Que daí eu já faço um vestido com essa mesma pala. Tá vendo? Aqui eu vou tentar fazer um debrum bem na barrinha, bem fininho, né? Agora, meninas, eu vou bater uma costurinha aqui, ó. Pra segurar a golinha no lugar. Senão, ela não vai parar, não. Olha que linda essa gola, gente. Agora, eu levanto aqui, a gente vai, né, ó. Aqui embaixo, você tem que passar uma costurinha, pra segurar o fio do botão, ó. Bem bonitinho. Agora, vocês vão pôr frente com frente a manguinha lateral. E vai fechar com o acabamento da sua preferência. O viés, ou acabamento em costura inglesa, overlock, tá? E aí, é só fechar as laterais. E por último, você junta bonitinho um em cima do outro, arrumadinho. E passa uma costura pra segurar. Agora, eu já posso até pôr o botão, se eu quiser. Mas eu não vou colocar agora, eu vou deixar pra pôr depois. E vou deixar um negocinho aqui pra prender. Olha que coisa mais linda esse bole. Dá pra fraldas dessa inspiração? Ele é menorzinho na lateral, mas eu quis fazer ele fofinho, né, pra ficar bem fofurentinho. Vou colocar a frente com frente. Você vai fechar aqui a lateral da sua preferência. Pode ser costura inglesa, overlock, viés, tá? E vai franzir. Você vai franzir a parte de cima, deixando do tamanho do busto, tá? Pra gente poder colocar ali. Esse bode é um bode pra tecido plano. Então, ele é um bode mais larguinho. Ele não vai ficar colado na criança, tá? Ah, biquinho. Bom, meninas, aqui eu vi que eu vou ter que abrir bastante. Então, eu tirei bastante linha. Então, bastante linha. Eu já vou até começando a abrir. Porque vai ter que abrir bastante aqui, tá? Você tem que abrir a mesma quantidade atrás e na frente, né? Senão, o seu gório vai ficar franzidão atrás, por exemplo. E na frente, que é a parte mais bonita, não fica tanto. Então, tem que tomar cuidado. Franzir igualmente os dois lados. Não pode. 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 É, já tá praticamente do tamanho. Mais um pouquinho. Pronto. Agora, a gente vai unir, né? Então, eu vou colocar até aqui dentro. Deixa eu ver qual é a parte da frente. Tem que ver certinho, tá, gente? Ó. A parte da frente é essa menorzinha aqui. Então, você tem que colocar a frente virado de frente com a frente, né? Colocar aqui. Lateral com lateral. E o restante a gente distribui, tá? Igualmente para o bode. Bom, menina, já deu pra ver que aqui tá certinho. Eu vou passar uma costurinha em cima dessa. Depois, eu vou vir com o viés e a gente tomba ele para o lado de cima, que é reto, né? Pra não prender nosso babado. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na manga, aqui no bracinho, tá? Com esse acabamento aqui, que é mais fácil. E depois, na perninha, eu vou fazer igual eu fiz na manga, tá? Então, eu não vou nem explicar a medida do elástico vai estar no molde. A gente vai fazer uma mini barrinha na perna e colocar mais ou menos nesse tamanho. Agora eu vou tirar o excesso. Então, eu vou tirar o excesso. Eu vou tirar o excesso. Um, eu vou tirar o excesso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, aqui embaixo, eu tava pensando em colocar um fecho, mas eu vou fazer ele aberto mesmo, porque eu tava olhando aqui, ó, já coloquei o botão. E esse bórico, ele é mais larguinho, e o corpo dele é maior, o corpinho é essa parte aqui, né, de cima. Então, dá pra mãe colocar, ó, tranquilamente por cima, né? Claro que a parte do botão é mais pra trocar fralda, né, gente, em algum lugar, assim, mas eu vou colocar assim, porque eu tô com medo dos meninos acordar, né? E dá pra você fazer, tá? A medida que eu uso pra fazer, pra cada lado, né, é seis centímetros, tá? Por, pela medida que você fez aqui, ó, né, que vai depender do acabamento que você usou. Seis centímetros, dobra o meio, põe frente com frente, faz o acabamento e põe botão. Aqui no meu caso, eu só vou fechar, colocar frente com frente, vou passar a costura reta e um viés, tá? E aí, tá pronto. Passei uma costurinha, coloquei o viés, e agora é só você dobrar e costurar uma costurinha pra segurar, né? Vamos abrir o bórico todo, ó, enfiar ele aqui. Tomar cuidado pra não costurar nada embaixo e só fazer uma costurinha reta, tá? Prontinho. Coloquei botãozinho, Rita, mas você pode pôr botão normal, botão de pressão, de ferro, né? Até um ziperzinho daria pra pôr aqui, um ziper invisível, viu? Daria sim. Aí vai dar criatividade de vocês, do que a sua cliente pede, quer, né? Olha este bórico maravilhoso. E eu ainda vou bordar ele, tá, gente? Porque eu sou a louca do bordado. E ficou assim, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar, que a gente vai ter muita coisa bonita esse ano. E é isso, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí